Esse é o segundo capítulo da segunda temporada da série História Completa das Origens Tristes dos Vilões. Ao longo dessa semana, nós teremos cinco vídeos que irão compor toda essa temporada. O primeiro capítulo saiu ontem, na segunda-feira, e foi sobre a origem do espantalho. E quem já assistiu já percebeu que essa segunda temporada chegou metendo o pé na porta quando o assunto é história triste, cara, porque, caramba, a história do espantalho é bem triste, hein? E, mano, uma dica, pra não perder nenhum vídeo é simples, basta se inscrever aqui no canal. Se inscrevendo, você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Estamos rumo a um milhão de Hunters, falta bem pouquinho, mano, então se inscreva e venha fazer parte dessa nossa história. E agora, nesse vídeo aqui, eu irei narrar para vocês a origem do Coringa. E só pra esclarecer, eu já fiz um vídeo de origem do Coringa, que vai estar no card aqui em cima pra quem quiser assistir, mas, nesse outro vídeo, eu contei a história de como o Coringa deixou de ser um homem normal e se tornou um homem insano. Já nesse vídeo aqui, é uma história totalmente diferente, onde nós iremos ver a infância do Coringa. Pois é, vocês irão presenciar tudo de ruim que o palhaço do crime teve que enfrentar quando era apenas uma criança. E, de bônus, essa história também nos mostra a origem de um parceiro dele, que eu tenho certeza que vocês irão gostar de conhecer. Então, assistam esse vídeo até o final e depois compartilhem com seus amigos que ainda não conhecem essa história. A história começa nos mostrando o passado. Vemos o olhar assustado do pequeno garoto, que viria a ser o Coringa no futuro. Os olhos arregalados e demonstrando um enorme medo, ele observa o martelo. O martelo, que está sendo segurado por sua tia, uma mulher inigualavelmente insana. Ela está usando o martelo para quebrar a porta. O menino continua escondido, no escuro, abraçando seu único amigo, um macaquinho de pelúcia. Era um brinquedo velho, todo remendado, mas que trazia muita felicidade para o garoto. Era a única coisa naquela casa de que ele realmente gostava. Ele chora sem fazer barulho, somente esperando o que está por vir. Até que, finalmente, a sua tia consegue quebrar a porta por inteiro com o martelo. Ela vai imediatamente em direção ao pobre garoto. Mesmo sendo uma mulher muito magra, a sua força era muito maior se comparada à do seu jovem sobrinho. Ela o agarra pelos cabelos e começa a arrastá-lo pela casa, dizendo que ele deve se achar muito engraçadinho para desafiá-la. Ela também fala que ele parece um comediante por tentar se esconder dela. Em seguida, a mulher joga seu sobrinho na cadeira da mesa de jantar. De maneira violenta, ela retira o macaquinho de pelúcia das mãos dele e fala que ele não precisa mais daquilo, que já passou a hora dele se desvincular com o brinquedo velho. O garoto se sente ainda mais amedrontado por não estar abraçado com o seu bichinho. É nítida a sua expressão de desespero. Depois de colocar seu sobrinho sentado, a mulher diz que ele é encardido, um porcalhão que precisa ser lavado. E então, ela pega um escovão bem grosso, com cerdas bem ásperas e também uma garrafa de água sanitária. Ela diz que essas coisas servirão para limpar bem os poros do menino. Enquanto ela passa água sanitária no escovão, ela diz que fazia isso também com o irmão dela antigamente, mas que agora não importava mais, porque ela já tinha matado ele com um corte no pescoço. E então, ela segura o seu sobrinho pelos cabelos, o chama de bebê e começa a esfregar a pele dele com toda a sua força. A história é cortada e vemos o Coringa com vários capangas em um zoológico. Enquanto sua gangue está destruindo tudo e torturando pessoas, ele fica paralisado se lembrando da sua infância e diz que se sente surpreso por ainda estar vivo. Ele comenta sobre sua tia Eunice com uma de suas capangas. Ele fala que aquela mulher que o criou era insana. Enquanto a gangue assiste uma cobra engolir um homem, o Coringa começa a andar sem avisá-los para onde iria. Mas os capangas não se importaram, eles estavam se divertindo com os sons dos ossos do homem sendo quebrados pela cobra. Mas é aí que vemos para onde o Coringa foi. Ele caminhou até a jaula dos gorilas. Com um olhar sereno e com um fundo de tristeza, o Coringa observou o jovem macaquinho que estava com a sua mãe. Com as mãos no vidro, o palhaço do crime percebe que o animalzinho também segura um macaco de pelúcia. Nisso, o vilão pensa que agora é hora de criar a sua família. Então, na página seguinte, vemos que o Coringa utilizou um gás para adormecer a gorila mãe, entrou na jaula e pegou o filhote de gorila para ele. A história é cortada e vemos que o Coringa levou o pequeno macaco para o seu esconderijo junto com seus rapangas. O lugar é uma enorme bagunça, e isso assusta o animalzinho que está sentado em uma cadeirinha de bebê. Eles começam a discutir sobre qual nome eles poderiam colocar nesse mais novo parceiro de equipe. O Coringa diz que ele precisa de um nome marcante, um nome que fará as pessoas se lembrarem dele para sempre. Então, uma de suas capangas começa a falar várias sugestões de nomes, mas nenhum agrada o palhaço do crime. Até que o vilão tem uma ideia que o deixa muito feliz. Ele decide colocar o nome do macaco de Capetorila. Ele mesmo acha engraçado esse nome que deu e começa a gargalhar loucamente. O tempo se passa e vemos que o Coringa começou a tratar o Capetorila como se fosse seu filho. Ele dava de comer, colocava roupas e se sentia muito bem com isso. É estranho, mas o próprio vilão dizia que os momentos que vivia com o macaco eram os momentos mais recompensadores que ele já havia vivido. Ele adorava a personalidade que o bichinho estava tomando. Ele estava ficando cada vez mais sombrio, e isso fazia o Coringa achá-lo fofo. Em paralelo, vemos mais imagens da infância perturbada do Coringa. Sua tia o arrumava, mas não era algo com carinho. Ela só fazia por obrigação. Diversas vezes, quando ela ia dar nó na gravatinha do seu sobrinho, ela se aproveitava para apertar mais que o necessário, só para sufocá-lo um pouco. Ele apanhava sempre em casa. Sua tia dava vários socos nele, sempre sem ter um motivo aparente. Foi uma infância sofrida, com muita agressão e medo. Além do mais, as refeições eram muito pobres. Haviam dias que, enquanto era criança, o Coringa comia apenas algumas bolinhas de ervilha. Ou seja, não só passava por agressões físicas e verbais vindo da sua tia, como também ele passava fome. E tem mais, na escola, ele era excluído. As outras crianças não gostavam dele. Zombavam da sua aparência e por ser diferente. E, mais uma vez, o seu único companheiro era o macaquinho de pelúcia que ele tinha. Por ter passado por tudo isso, atualmente o Coringa dá o seu melhor para o desenvolvimento do Capetorila. Ele sempre dá comida farta e até mesmo o ensinou a ler e fazer contas matemáticas. Os dois se divertiam muito juntos. Ainda mais quando o palhaço do crime ensinou o macaco a fazer algumas maldades. O tempo passou e o Capetorila cresceu. Agora, ele já era um macaco adulto e o Coringa o havia treinado muito bem. Pois agora ele era um ótimo parceiro para cometer crimes. Ele usava armas, gostava de roubar e matar e ainda aprendeu a construir seus próprios equipamentos. Um certo dia, uma conselheira de Gotham City anunciou que o zoológico da cidade deveria ser fechado. Ela fazia parte do comando do departamento de trânsito e dizia que o zoológico está atrapalhando o crescimento da cidade. Porém, o Coringa diz que ela só quer fazer isso porque um tempo atrás, a sua filha de três anos sofreu um acidente e caiu na jaula dos leões. A criança foi morta pelos animais. Mas, o vilão não quer permitir que o zoológico seja fechado. Afinal, foi de lá que ele conheceu o Capetorila. Ele não poderia deixar que isso acontecesse. Além do mais, a mãe do Capetorila ainda morava naquele local. Por isso, ele decidiu que isso não ficaria assim. Então, ele e seu parceiro inseparável resolvem invadir um avião no qual estava a conselheira e começam a destruir tudo. O gorila metralha muita gente e os que sobraram, o Coringa os contamina com um novo gás que transforma as pessoas em zumbis. Todos os passageiros sobreviventes, então, começam a se deformar e perder o controle sobre seus corpos. Eles realmente começaram a se tornar monstros agressivos. O problema é que esses novos zumbis ficaram tão descontrolados que eles começaram a atacar o Coringa e o Capetorila. Eles começaram uma confusão e os dois criminosos são jogados para fora do avião. Enquanto eles caem, o Coringa ativa o seu jetpack e consegue voar, mesmo estando brigando com zumbis no ar. O palhaço do crime percebe que o seu parceiro está demorando muito para ativar o dispositivo e sair voando também. Então, ele começa a observar e torcer para que o seu amigo consiga fazer isso a tempo. Mas, apesar de toda a torcida, não foi isso o que aconteceu. O Capetorila não foi capaz de ativar o seu planador. O Coringa, então, pousa em cima de uma trilha de trem que ficava em uma ponte. Ele começa a caminhar até o canto, onde olha para baixo e começa a se perguntar por que o gorila não abriu as asas. Seus olhos começaram a lacrimejar. Mas, antes que alguma lágrima escorresse, o vilão começou a gargalhar sem parar. Ele viu o chapeuzinho do seu companheiro boiano no rio e, dando risada, disse que ele deve ser ressarcido pelas aulas de natação que ele pagou para o macaco. Mas, apesar de fazer piada com a sua perda, no final da história, o Coringa diz que, por mais que tente, nunca encontrará alguém que te fará tão feliz quanto o Capetorila fez. E o que importa agora é que o zoológico está a salvo. E como a mãe do gorila ainda está lá, pode ser que, mais pra frente, ele faça uma visitinha. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim, aqui nos comentários, o que vocês acharam da infância que o Coringa teve. Muito triste, né? E eu tenho certeza que vocês ainda não conheciam. E vocês perceberam que teve até uma referência do porquê a pele dele ser branca, né? Aqui nessa história, é porque a tia dele limpou ele com água sanitária e escovão, mano. Olha só que perturbador. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais! Tchau!